E aí pessoal, vamos fazer aqui a segunda parte dos vídeos, beleza? Então fique com nós e acompanhe que eu vou estar passando um pouco pra vocês. Certo, agora vamos lá. Então, você me pergunta, ah, será que dá certo mexer com o Cacau e investir? Olha aí, ó a altura do chão, beleza? Mas o que manda muito bem aqui é o solo, a terra, né? Depois vocês podem estar me acompanhando, eu vou levantar o drone aqui. Vai estar interessante a parte. Aí, você tem pedra também, viu? Olha aí, ó. Olha aí. Cara, que investimento. E não precisa da irrigação, se caso você tenha uma dúvida sobre essa questão. Não precisa. Olha aí. Varia muito. Se o solo for um solo meio seco, né? Cara, é... Não é só o gado, que é uma forma de investimento, não. O cacau também é. Você tira o lucro dobrado. E aqui na região de Medicilândia, o pessoal é muito feliz com isso. O resultado é em dobro nessa questão. Olha aí, a BR-230 passa aí embaixo, né? Mais ou menos naquele porte ali. Cara, mas é muito top. Tem um tanque ali, eu acho que para o uso do adubo, líquido ou veneno, né? Show de bola. Show, show. Tem média aqui, eu acho que uns 2 mil pés. Pequena área. Mas esse aqui é muito legal. Olha. Olha. Olha só. Questão das flores. Olha aí. Olha. Olha aí. Tá bonito? E aí, qual é a dúvida de vocês? Ah? Agora eu faço a pergunta para vocês. É só o gado? Traz lucro? É só o gado, não é? Cacau de um ano. Olha como é que já está. Tchau. . 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 No YouTube, só bota mais de cima, aliás, não aparece. Não sou bem massa, não. Eu também não sou não. Não é não. Mas tem gente que sabe. Bom, sou muito difícil. E aí, senhor. Tudo bom com o senhor? Desse lado tem quantos? Peraí, pô. Acho que tem 150 ou NQ60. Aí, essa parte... Aqui agora, pessoal. Vocês me acompanham. Eu vou levantar no drone, viu? Bater umas fotinhas aqui. E um videozinho rápido, né? Espero que vocês gostem. Fique até o final. Pode comentar. Pode entrar em contato e perguntar algo mais sobre o cacau. Beleza? É isso aí, pessoal. Me acompanha agora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.